Oi gente, estamos chegando com a previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 2 de março, aqui no portal BEM News para Bento Gonçalves. A previsão de hoje é de sol e calor. A temperatura iniciou com 12 graus e poderá chegar a 27. O vento sopra a 5 km por hora, sentido nordeste, e a umidade relativa do ar pode chegar a 74%.